Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Little Big Workshop depois da apresentação do jogo na live da semana passada o pessoal pediu pra eu fazer uma série do jogo, vamos ver aí como é que vai ser o feedback do jogo sem mais delongas, vamos lá, vamos começar um novo jogo aqui nome da fábrica, vamos lá, o nome da fábrica na live foi Caneta Azul, o pessoal me convenceu a colocar esse nome vamos colocar Estratégia Corporation, pronto o desafio desse jogo, o interessante desse jogo é que ele é o contrário do Oxygen Not Included o desafio do Oxygen Not Included é no early game pro mid game, se você se manter e estabilizar a sua base esse jogo aqui é o contrário, quanto mais você vai pro late game, mais difícil ele vai ficando apesar do início dele também não ser tão fácil, o início dele não é muito fácil não pra quem começa a jogar ele, é meio complicadinho, ele é meio complicadinho o início dele mas tipo, depois que você pega o esquema é mais tranquilo, depois que você começa aí umas 5, 6 partidas você começa a pegar o esquema vamos lá, vamos pular esse tutorial chato aqui, que ninguém merece pular tutorial, ok já vamos começar pegando o painelzinho aqui e fazendo nossa área de recriação então vamos lá não, não quero a cafeteira aqui não, quero a cafeteira cafeteira não, salgados né eu quero aqui, a cafeteira eu quero aqui e aqui beleza pronto, agora eles já tem onde se divertir eu tava pensando eu acho que eu vou manter aquele layout lá que eu fiz eu acho que achei muito bom ele pro início só que eu vou mudar aqui, acho que eu vou fazer assim vou trabalhar com 3 bancadas deveria dar pra pôr mais uma aqui né se o jogo se a câmera deixar eu virar aqui, quem sabe eu acho que eu tô pôndo bancada errada, não tô? ou diminuir o tamanho disso aqui acho que diminuir o tamanho disso aqui, mano eu acho que teve alguma atualização, peraí estação de carpintaria acho que eu tava colocando estação errada né é, tava colocando estação errada, desculpa aí vamos lá, pedido 3 estação, pode pedir já e já vamos colocar aqui nossa área pra guardar as coisas prontas beleza, agora é só pegar o pedido tá, vamos tentar fazer todos os desafios que forem propostos, tá é, faltou o painel né vamos tentar fazer todos os desafios é, é difícil fazer todos os desafios né afinal de contas são desafios né mas, vamos tentar tá, vamos ver o que a gente consegue deixa eu anexar esse painel aqui e agora o projeto vem pra cá isso, executar beleza vou trabalhar aqui no meio aqui com prateleiras também o interessante aqui é que eu posso colocar duas prateleiras pequenas né uma de costa pra outra, uma de frente pra outra também funcionaria legal dá pra pôr assim ó e aí fica o corredor no meio e eles conseguem passar por trás e eles conseguem passar por trás, interessante isso aqui vou colocar uma assim ué, cabe a grande aqui? peraí então não, não cabe a grande cabe a grande melhor ainda melhor ainda e vamos anexar aqui a área de armazenagem dela não, não consigo arrastar aí muito bom por enquanto não vou contratar ninguém vamos só fazer a tarefa do gnomo pra gente ganhar mais 3k de gold aí e deixa eu ver pra quem perdeu assim a explicação inicial assim eu fiz na live lá tá essa série aqui é mais pra gente jogar e ver o o que que o jogo tem a oferecer vamos lá faz mais um obrigado vamos entregar beleza temos 10k pra gastar agora vamos ver no mercado o que que a gente pode fazer aqui de interessante temos prateleiras prateleiras pequenas a prateleira pequena o interessante dela é o valor né mas essa grande aqui tá uma beleza 629 de valor vamos ver quanto é que é o nosso lucro aqui 629 lucro de 613 deixa eu ver deixa eu ver tá, peraí o ruim é que nossa, essa prateleira tá horrível o valor dela 92 mas será que eu consigo produzir essa daqui? 17 unidades temos plástico aqui o valor também tá interessante só que o ideal seria eu ter 3 prensas de plástico pra fazer isso aqui né mas o gnomo ele vai acabar pedindo isso aqui mano o cavalo e tá subindo o valor do cavalo aqui também ó e aqui é trabalho em madeira e pintura o cavalo será que é interessante eu já vamos planejar vamos planejar aqui o cavalinho vai vamos lá vamos colocar a estação de pintura aqui dentro também aqui ó o interessante desse esquema aqui da prateleira tá vendo? é que o meio fica completamente livre pra eles passarem tá vendo o meio aqui ó só que não pode colocar produto grande aqui né infelizmente vamos colocar também uma bancada de montagem e não pode esquecer da decoração tá decoração é importantíssima porque senão ó já tem um troféu aqui que é referente a outras bases ó estatísticas de estação de trabalho vai dar mais 2 de decoração ó a sala que ela tiver ó isso aqui então vou pôr aqui ó que vai dar 40 de decoração e aí o chãozinho vai ficar ah ficou com menos 30, 40 é ficou ainda não ficou vamos ver se eu colocar mais alguma coisa eu prefiro o chãozinho verde se eu colocar isso aqui aqui vai atrapalhar muito vai né vai ficar inacessível ou eles conseguem passar ali pelo cantinho não eles conseguem passar como é que ficou a estatística ah agora o chãozinho ficou verde aí ficou 70 decoração aqui agora beleza vamos fazer o projeto agora o mais simples corte reto vamos montar pro painel detalhe simples né e pintura vamos fazer 10 ok o que que falta aqui mano seria interessante eu deixar com marcha superior a pintura né e contratar mais 2 funcionários mais 3 funcionários vai e aí eu coloco mais mais itens aqui pra aumentar a velocidade de recuperação dos pontos é a TV, o sofá geladeira ok acho que aqui já dá pra pra aguentar vamos acelerar agora vamos iniciar essa produção eu quero ver se vai dar passagem aqui dá tem passagem ainda aqui eles conseguem passar olha lá tá vendo eles colocam aqui na prateleira e o meio fica livre o problema é que o cavalo não vai na prateleira né aí tem que ir buscar o cavalo lá pra poder pintar mas não tem problema né a gente tá no início aqui eu só tô aguardando a próxima virada do mercado aqui ó tá vendo em 30 horas o mercado vira é a cada 2 dias o mercado vira e normalmente aparece um desafio né eu acho que vai dar pra fazer mais 5 cavalos nesse meio tempo tá ter maquinário parado não tem problema tá o problema é você ter funcionário parado ter funcionário parado não é legal ó já foi os primeiros 10 o que que tá avisando aqui cavalo de dalarma acho que mais 5 vai dar o tempo certinho de virar o mercado já temos nosso primeiro lucro já é o que que é o importante aqui pra você que é novato tá começando agora pra você evoluir no jogo o seu maior objetivo é aqui ó são esses marcos aqui ó então quanto mais rápido você evoluir esses marcos aqui mais itens você vai liberar entendeu e mais rápido você vai avançar no jogo então nossa primeira o nosso primeiro objetivo aqui é alcançar o nível da fábrica 5 né que é o mais difícil aqui dos objetivos aqui é o mais difícil é ele né entregar 100 produtos é de boa é concluir 3 desafios de cliente é de boa e executar um plano ligado ao painel nós já executamos que é esse painel aqui então o nosso maior objetivo aqui é chegar com a fábrica até o nível 5 né pra poder iniciar pra poder liberar mais produtos de decoração essas coisas talvez dê pra fazer mais 5 cavalos hein mano vamos entregar mais 5 tá tem certos momentos que você vai ser obrigado a produzir coisas que não dá tanto lucro mas mantém a sua fábrica funcionando paga as contas pelo menos né a decoração é importante porque os funcionários cansam menos em ambientes bem decorados só não tô entendendo porque aqueles ali estão parados se se tem produto pra trabalhar por que eles estão parados tá chegou a próxima missão não entendi porque aqueles ali ficaram parados ah é cavalo mesmo acertei vamos lá vamos aceitar a gente já tem o projeto pronto é só mandar executar e aí a gente já põe mais 10 cavalos já ou mais 14 né pronto agora o pessoal tem bastante trabalho vamos passar pra frente aqui o projeto de entrega do gnomo esse layout aqui é muito bom pra começar sabe por que? porque dependendo do que vier no mercado pra você fazer se for mais trabalhos em madeira você já tem 3 carpintarias se for trabalho em pintura você tem o espaço pra pôr a bancada de pintura aqui dentro sobra espaço pra decoração e se for trabalho em ferro você tem espaço pra colocar aqui a a a forja de ferro também então é um bom layout pra começar fica um espaço legal aqui no meio tá vendo pra pras prateleiras as prateleiras viradas uma de frente pra outra não atrapalha tá o espaço aqui no meio aqui fica fica tranquilo pra eles poderem passar tá não tentem buscar esse tipo de de deslocamento tá esse tipo de deslocamento aqui é vazio tá se isso se tá vazio se tem esse tipo de de passagem aqui na sua fábrica aqui é geralmente tem alguma coisa errada principalmente no início porque o maior a maior dificuldade do jogo é você lidar com o espaço tá o espaço é ser o maior inimigo no jogo principalmente no início porque custa caro o espaço no jogo olha já tão fazendo mandei fazer mais 14 ainda tem um de 5 aqui pra entregar será que eu vou ter espaço? talvez eu tenha que aumentar um pouco mais aqui hein vamos ver tá tem que ficar olhando a variação do mercado aqui a flutuação ver se aparece mais alguma coisa interessante não tá aparecendo nada de interessante vou consertar aqui as bancadas aí pronto 14 vai-se embora e entrega isso aqui também acho que não vai tudo no mesmo caminhão não aí conseguimos o primeiro nível deixa eu dar uma play aqui vamos liberar o material específico aqui né gestão de armazém e agora esta armazenagem aqui vamos vincular ela nessas estações de trabalho que tem aqui ó que aí fica mais fácil e agora que a gente tem a gestão de armazém a gente pode contratar um um carregador né que aí ele se chegar material matéria-prima ele já traz pra cá já ele fica responsável por isso aí só que esse material que tá vindo aqui no mercado é horrível né ó tá subindo o preço dessa prateleira essa aqui tá alto mas não tá legal tá caindo o preço dessa daqui e essa aqui tá muito baixo não dá pra trabalhar assim aqui é costura não vou gastar com isso e aqui é madeira e madeira e ferro tem que continuar fazendo cavalo vamos aumentar pra 20 vamos aumentar pra 20 vamos lá eu acho que talvez eles terminem não vão terminar antes do próximo desafio acho que eu não deveria ter pego esses 20 não agora já foi já paguei a mão de obra o produto já né a parte boa de você fazer isso tá vendo aqui ó é que não fica ninguém desocupado ó tá ficar maquinário desocupado não tem problema tipo não tem tanto problema assim agora ficar trabalhador desocupado aí você tem um problema tá evita de deixar os trabalhadores desocupados vamos entregar mais esses aqui tá vendo a fábrica tá se pagando só tipo não tá tendo muito lucro porque o material que eu tô produzindo não é legal mas a gente tem que continuar produzindo pra ir ganhando os marcos aqui ó vamos lá vai chegar mais um desafio em algumas horas 10 horas tá o mercado vira a cada 2 dias né já falei vamos em ah me perguntaram durante a live se tinha algum problema de ir entregando o material na verdade tem o problema é que quando você entrega o material você diminui a demanda e o preço pode cair tá é você produzir o lote completo e entregar você entrega pelo mesmo valor se você entregar o produto é ou você pode esperar o produto subir o valor que nem agora subiu tá vendo chegou mais uma mais um desafio o valor do produto do cavalo subiu vocês viram ali bem na hora né cada 2 dias é cada um desses pontos aqui são 2 dias no mercado a tendência do 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 cavalo é continuar subindo o preço então eu posso segurar o cavalo essa entrega aqui eu posso segurar até esse preço estabilizar ou começar a cair entendeu também é uma opção você segurar o produto na sua fábrica só que você precisa de chão pra isso né precisa de espaço pra armazenagem e chegou o plástico aqui pra gente trabalhar é o desafio tem que aceitar né mano deixa eu só ver se eu tenho material suficiente pra poder produzir tá sempre verifiquem se você tem o material aqui é a bancada de montagem vai vir pra essa aqui e eu tenho que comprar a prensa de plástico vou ter dinheiro uma eu consigo tem que pôr do lado de fora tem que botar aqui do lado de fora fazer o pedido antes que acabe o dinheiro e eu acho que eu não tenho dinheiro pra produzir né essas duas aqui é eu não tenho dinheiro pra produzir vou ter que esperar entrar a grana vamos lá vamos acelerar vamos entregar os cavalos preciso desse dinheiro aumentou o nível de novo ganhei mais pontos aqui eu vou liberar a parte da construção ou especializar em madeira isso aqui vai aumentar a minha produção eu não tenho dinheiro agora pra aumentar a fábrica então não faz muito sentido eu querer investir nisso aqui seria melhor eu investir na madeira né vamos lá alguém tá me ligando muito bom 5 mil vamos ver hum acho que eu quer ver nunca aceito o plano direto tá sempre vai em formular plano por quê? porque você tem que ver se você atende aos atributos do material no caso aqui já ficou verde eu sei que eu vou atender mesmo eu colocando os produtos mais básicos aqui só usando madeira eu só quero usar madeira só eu não quero usar o ferro porque eu não tenho aonde trabalhar com ferro só usando madeira e montagem eu consigo fazer esse projeto aqui vamos separar isso aqui isso aqui também isto aqui também e isso aqui vai tudo pra bancada de montagem só que tem que esperar o dinheiro entrar vou acelerar aqui pronto entrou a grana agora vamos executar essas prateleiras aqui passa na frente as prateleiras e acelera vamos ver como é que está a situação vamos dar uma consertada aqui pra começar o trabalho entregar aqui os cavalinhos acho que eu vou fazer mais alguns opa apareceu mais um produto ali no mercado vamos dar uma verificada muito bom hein a gaveta ela tem um ótimo valor de venda vamos ver se a gente consegue planejar ela só com madeira madeira da mais básica mais barata possível não a última vai ter que ser madeira escura mas a gente consegue atender beleza isso aqui vai ser ótimo essa gaveta aqui vai salvar nossa fábrica vamos só vincular tudo aqui quer dizer a fábrica não está a perigo mas ela vai salvar em termos de lucro vamos vincular tudo aqui no painel aqui de carpintaria porque o painel de carpintaria está trabalhando melhor agora com madeira o ideal seria ter mais uma bancada de montagem espera aí tá vamos por enquanto vamos deixar assim montagem final vem pra cá também tá vamos ver aqui agora como é que a gente consegue executar isso aqui no mínimo de prejuízo possível se a gente executar uma só a gente vai vai sobrar sete peças aqui ó vão sobrar sete peças então acho que são oito seis cinco quatro três dois um são quinze tem que produzir quinze gavetas pra não ter sobra tá bom vamos lá vamos executar entendi o que que falta aqui tá entregar 100 produtos com a fábrica nível 5 é o nosso objetivo aqui desse episódio de hoje olha lá tá vendo o carregador colocando todo o material já deixando tudo preparado pra eles esse é o macete deixa eu pôr no painel aqui aqui nós estamos tomando menos seis não tem problema vamos ver se a gente consegue entregar esse projeto essas oito prateleiras vai ser facinho as oito prateleiras tá de boa os desafios vão ficando cada vez mais desafiantes tá mais pra frente porque o tempo vai diminuindo o tempo de entrega quatro dias pra entregar oito prateleiras é piada né mano isso aí até na vida real quatro dias pra entregar oito prateleiras oito prateleiras tem que entregar em uma hora vamos lá ok vamos entregar porque isso aí vai manter a grana da fábrica ó mais cinco mil de grana tá e agora vamos deixar eles fazer as gavetas vamos ver como é que vai ser como é que vai se comportar a fábrica durante o processo aí de fazer essas gavetas isso aqui eu acabei nem usando né ah usei sim porque eu entreguei os baldes né ou não eu não entreguei o balde mano ô droga eu formulei aqui mas não executei tá vamos executar o balde passa pra frente é o desafio né o balde mais importante é isso aqui tá vendo temos estações de trabalho inativa mas não tem funcionário inativo eu acho que eu vou colocar mais uma prensa de plástico acho que não vai precisar acho que eles vão conseguir lidar tá minha deadline aqui tá subindo muito rápido acho que não vai dar tempo é não vai dar tá vendo a deadline tá subindo mais rápido do que a minha produção da fábrica o que que eu vou fazer aproveitar que eu tenho dinheiro vamos colocar mais uma mais uma prensa de injeção fazer o pedido já pra não acabar o dinheiro e vou separar vou colocar um painelzinho pra controlar essas duas prensas faz o pedido vamos vincular as duas e agora o que que eu faço eu clico nessa aqui com o botão direito e passo os projetos dela leva essa estação para o painel tá vendo vou levar pro painel tudo os projetos e aí agora eles agora eles separam melhor os projetos acho que era só isso né acho que é só vamos acelerar ó tá configurando ali a máquina tudo reconfigurado aí beleza agora eu tô trabalhando duas vezes mais rápido aí beleza agora sim olha lá minha deadline já passou já tô à frente já tô adiantado no projeto essa é a ideia apareceu mais um desafio mais baldes beleza vamos formular o plano ver se tá tudo certo ok vamos executar e apareceu mais um que é de fazer a mesa vamos formular o plano e ver se a gente tem material ó tá vendo já tá amarelo então isso quer dizer que a gente vai ter que usar vamos ver se eu usar só madeira madeira escura aqui e madeira escura aqui beleza dá pra fazer talvez eu precise de mais funcionários hein mas eu acho que eu não tenho dinheiro a minha bancada de montagem tá extremamente atarefada eu tenho que esperar entrar o dinheiro aqui dos baldes ó a parte do plástico ali tá de boa as duas prensas de injeção vamos passar esse aqui pra cima e volta esse aqui peraí pô esse aqui que eu quero primeiro ok entrei no vermelho não tem problema mas alguns produtos eu completo sem produtos né entregues ó tá vendo eles já estão adiantando os próximos baldes já e a parte das gavetas também eles estão largando o braço aqui ó a gaveta vai me dar muito dinheiro a gaveta ela fica com um projeto secundário mas é ela que vai levantar aí a grana da fábrica ó vamos entregar o baldinho entra a grana entrando a grana a gente já pega o projeto da mesa entrou a grana o projeto da mesa o projeto da mesa executar passa pra cima e passa o balde na frente que o balde já tá com o prazo apertado ganhamos mais pontos de pesquisa e desenvolvimento já dá pra liberar a parte aqui de construção vamos liberar aí beleza tá chegando o material pra construir as mesas só que talvez eu não vou ter espaço hein será? ó o balde tá atrasado hein sabe o que eu tenho que fazer? marcha superior aqui no no plástico esse aqui eu não tô conseguindo trabalhar e marcha superior aqui na na estação de montagem na prioridade alta prioridade 5 aqui por que eu não tô conseguindo colocar a marcha superior? vamos lá hum acho que eu sei que tá errado eles tão produzindo só em uma aí agora sim tava produzindo só em uma essas estações que tem 100% de eficiência tá elas danificam elas podem trabalhar em marcha superior por muito mais tempo tá elas danificam é muito mais demorado pra elas danificarem ó já saí da deadline nos dois projetos ó tomar cuidado porque o mercado vai virar tem que ficar esperto acelera ó vai dar pra entregar os baldinhos hein vamos aumentar a prioridade disso aqui prioridade 5 aí entrega logo ótimo as mesas já tão sendo produzidas tem algum desafio parado não tão todos sendo feitos vamos dar uma consertada nas bancadas aqui que elas já tão amarelas tá segura o control nível 4 tamo quase nível 5 acho que vai dar pra fazer nesse episódio aqui tá um pouco baixo aqui o humor aqui dentro aqui né mano a gente podia dar um dar um gásinho aqui colocar uma plantinha aqui dentro aqui alguma coisa nesse sentido colocar essa planta aqui no canto que ela não atrapalha muito aí deixar melhorar o humor aqui dentro se eu pôr uma plantinha de 15 aqui já fica verdinho o chão deixar o chão da fábrica verde que aí eles se cansam menos beleza tamo tamo controlando ali né entre o opa chegou mais um desafio vamos ver caramba vamos lá vamos formular o plano vamos ver se dá pra fazer ó pelos atributos que tá aqui pelo visto dá pra fazer mas a gente não vai ter como fugir do ferro a gente vai ser obrigada a usar o ferro então é madeira isso manda pra carpintaria isso aqui também estação de montagem ferro mais barato e a gente vai ser obrigada a comprar esse maquinário aqui mas vai entrar o dinheiro deixa só eles entregar as mesas acho que eu não tenho espaço pra pôr o restante das mesas hein vamos ter que aumentar isso aqui só pra guardar as mesas depois a gente diminui de volta vamos lá vamos acelerar pra terminar as mesas você viu a marcha superior aqui ela não afeta tanto a estação de montagem as prensas aqui de plástico a estação de injeção né mas se você colocar a marcha superior por exemplo aqui na 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 estação de carpintaria vai quebrar direto mano aí vamos entregar isso aqui e acho que a gente vai pegar nível 5 agora a fábrica tá bem tá tranquila ótimo beleza é isso aí galera primeiro objetivo cumprido né entrou uma grana boa agora a fábrica tá meio que estabilizada a gente vai conseguir produzir essas gabetas vão dar uma boa grana pra gente por um bom tempo tá aquelas vão ficar no mercado ainda um tempão quer ver vamos dar uma olhada aqui antes de finalizar ó as gavetas eu liberei agora os projetos médios né os projetos médios estão liberados mas as gavetas aqui ó elas ainda tem muito tempo de mercado ainda tem muito tempo de mercado o valor delas tá altíssimo e a demanda tá caindo um pouquinho só a demanda mas vai dar muito dinheiro pra gente aqui a gente tem que manter nesse esquema aqui a produção de gaveta por enquanto a gente se mantém aqui desse jeito tá desafio a gente vai pegar a pá e aí no próximo episódio a gente vai fazer o esqueminha pra produzir essas pás beleza espero que vocês tenham curtido qualquer dúvida deixa aí nos comentários vamos ver quem tá ligando ah o cara tá falando que eu sou insignificante mas já apareci no radar dele né então a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí